Motos elétricas ainda são recebidas com ceticismo por muitos motociclistas, pois ainda são muito caras, oferecem pouca autonomia e a maioria delas são de baixa potência, como é o caso das motos da Voltz, Shinerai, Watts, entre outros fabricantes. Essas são apenas algumas das razões para a rejeição. No vídeo de hoje eu trago para você o projeto T1 da Triumph. Depois de quase 3 anos de pesquisa e desenvolvimento, um protótipo sinal já está pronto para ser testado. Logo logo teremos mais uma moto elétrica sendo vendida em série ao lado das motos a combustão. Hoje, atualmente, só a Harley-Davidson possui esse feito. Ficou interessado nesse tipo de conteúdo? Meu nome é Eduardo Dantas e quem ativa a notificação ele já sabe que é mais um daqueles momentos de dar aquela paradinha, porque está começando mais um vídeo aqui no canal. Salve, salve, amantes da mobilidade banda elétrica! Tudo bem? Em meados de 2019, a Triumph anunciou o projeto T1. O objetivo do projeto de dois anos foi o desenvolvimento de tecnologias especiais para motos elétricas e soluções inovadoras e integradas nessa área. Os parceiros foram a William Adventure Engineering Integral Powertrain Limitada e a Warren Manufactured Group, uma divisão da Universidade de Warren. O projeto também foi apoiado pelo governo britânico. A Triumph trouxe o seu conhecimento de construção de moto para o projeto T1, além do design e engenharia avançado do chassi. Além disso, ela trouxe um amplo know-how na área de tecnologia de fabricação. Já a William Adventure Engineering trouxe a tecnologia de baterias leves e soluções de integração como um motor elétrico de alta densidade de potência feito sob medida em um conversor de carboneto de silício que foram combinados em uma carcaça de motor comum. Já a experiência de eletrificação veio da Warren Manufactured Group, da Universidade de Warren. E os recursos vieram de onde, hein? Os recursos vieram da Innovate UK, uma agência governamental do Reino Unido. No ano passado, a equipe do projeto apresentou os primeiros frutos do seu trabalho, que foi reconhecido como um verdadeiro triunfo do ponto de vista puramente visual. As linhas e o layout da T1 se parecem muito com a Speed Trip. Nessa época, a equipe estava muito relutante em compartilhar fatos concretos, como a bateria leve e compacta que tem um poder de armazenamento de 15 kWh, podendo trazer potência de pico de 170 e uma potência contínua de 90 kW e de 360 volts, permitindo recarregar a bateria em até 80% em 20 minutos. Surpreendente, não? Os detalhes no motor fazem você se impressionar. Na configuração atual, o motor elétrico tem uma potência de 100 kW, que corresponde a 180 cv. E, paz em meus senhores, pesa apenas 10 kg. É isso mesmo. A Tri-F posicionou a bateria e o motor em uma estrutura de alumínio recém-desenvolvida. O quadro traseiro é aparafusado e conta com componentes já conhecidos como a bengala dianteira USD, amortizador central traseiro e os freios são da Brembo. Agora, em fevereiro deste ano, o protótipo se tornou realidade. A moto revela chassi final, incluindo quadro e subquadro, cockpit, carroceria e rodas, sistema de tração final, incluindo caixa de câmbio e acionamento por correia carbono, eletrônica, bengala de cartucho Hollins USD e uma nova exclusiva suspensão traseira Hollins, monobloco Brembo M4 e um soft de controle de desenvolvimento pela Tri-F. De fevereiro para cá, a moto foi submetida a vários ajustes como teste de dinamômetro, refinamento da calibração de resposta do acelerador, otimização do mapeamento de desenvolvimento do motor, ajuste na potência e no torque de arrancada, avaliação e autonomia do consumo da bateria, desenvolvimento de modos de pilotagem, validação das funções de software e otimização térmica do motor. Ah, e sem contar os extensos testes de pilotagem na estrada. A T1 deverá estar disponível para compra no final do ano que vem, ou início de 2024. Por enquanto, seu preço ainda não foi divulgado, mas eu tenho uma boa notícia. Agora, dia 12 de junho, a moto foi apresentada ao público com as especificações finais. Por enquanto, somente a mídia especializada poderá fazer teste na moto. Com a Tri-F. teremos mais um grande fabricante de motos a entrar nesse inevitável mundo das motos elétricas. E é isso aí, vou ficando por aqui. Quero saber, quer ver mais conteúdos como este aqui no canal? Utilize o comentário e deixe sua sugestão. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Já deixa um like para fortalecer o canal. E se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Bem, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!